Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim, eu venho aqui com novidades pra vocês. Olha só, esse fabricante, eu já mostrei outras vezes aqui no canal, super confiável, entrega a mercadoria tudo certinha. E eles estão com essas lindas saias, são novidades, certo? Saias evangélicas, certo? Modelo mais secretário, fica muito bem vestido e dá um caimento muito bom no corpo, certo? No tamanho M, G e GG. Os valores é incrível, gente. Os valores das saias são R$15,00 o tamanho M e G. O tamanho GG fica de apenas R$17,00, certo? Lembrando a vocês que o tamanho MG fica de R$15,00 e o GG fica de R$17,00, tá bom? Eu vou deixar aqui os apps de venda pra vocês já não perder mais tempo, entrar em contato, corrigar e fazer o seu pedido. Olha só, gente, ele tem uma coleção incrível aí, modelos, cores, bem opcional pro cliente, veste super bem as saias. Muito linda elas, hein? E o preço tá maravilhoso, então aproveite, gente, pra vocês estocar a loja de vocês. Olha só, gente, o Zap pra contato, não perde mais tempo. Entre em contato e faça já o seu pedido. O Zap é 819-8200-1406, certo? Vocês vão entrar em contato e já refazer o seu pedido. Lalás, novos estilos de vestido, certo? O Estragã é esse, que é Lalás, Ardelaine, novo estilo de vestir, certo? Acompanhe lá no Instagram também, entre em contato. Faça já o seu pedido e eles fazem envio pra qualquer lugar do Brasil, tá bom? Tchau, tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, se não é inscrito. Ativa o sininho pra sempre estar por dentro das novidades, tá bom? Tchau!